O secretário de Justiça dos Estados Unidos, Jeff Sessions, disse nesta quinta-feira que pensa em continuar no cargo. A declaração foi dada em meio às críticas feitas pelo presidente Donald Trump por sua decisão de se manter à margem das investigações sobre a suspeita de ingerência russa nas eleições americanas de 2016. Tenho a honra de servir como secretário de Justiça. É algo que supera qualquer aspiração que eu possa ter tido. Nós amamos este trabalho, amamos este ministério. Penso em continuar fazendo isso por quanto tempo for adequado. Às vésperas de completar seis meses de governo, Trump admitiu em entrevista ao jornal The New York Times que nunca teria nomeado Jeff Sessions para o posto se soubesse que ele se recusaria a participar da investigação do FBI sobre a trama russa. A recusa ocorreu após a revelação de um encontro que Sessions teve com o embaixador russo em Washington, Sergei Kislyak, durante a campanha eleitoral. Há vários meses, Trump enfrenta uma série de revelações sobre um possível complô entre membros de sua equipe de campanha e funcionários russos para denegrir a imagem da então oponente do republicano, a democrata Hillary Clinton, na corrida presidencial. Hoje, investigações sobre o caso russo estão em curso no FBI e no Congresso. As usual, many people felt it was very wrong. As usual, many people felt it was very wrong.